Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã feliz será, feliz será, feliz será É o tamanho do camarão, meu filho É mais pesado que o cantor Já comeu o camarão cru? Já? Esse é do meu, viu? Família, manda uma jovem, Pedro, vai Tu sai do fim, vai Olha, olha, mulher vai de vaca Passe, meu amor, venha Vem, vede Passe, vem